Mudando de pauta mais uma vez, quero ouvir o Jamil sobre a epidemia da dengue nesse ano, que pode ser a pior da história, segundo a Organização Mundial da Saúde. Hoje, durante a entrevista coletiva, a OMS disse que até o dia 26 de março foram registrados 3,5 milhões de casos de dengue nas Américas, incluindo mais de mil mortes. Os dados preocupam a Organização Mundial da Saúde, que destacou que o número de casos representa três vezes do que foi notificado no mesmo período de 2023. A OMS está preocupada com esses casos de dengue, aqui no Brasil são muitos, mesmo epidemia já decretada em alguns locais. É verdade, Diego. Só um esclarecimento. É a Organização Pan-Americana de Saúde que fez a coletiva hoje. Ela é um braço, claro, da OMS, certamente, mas a coletiva foi feita pela OPAS. A OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde que tem a sua, obviamente, eu diria uma certa independência em relação à OMS. Mas não quer dizer que ela está em desacordo com a OMS, de forma alguma. O que a OPAS diz, e que disse hoje de uma forma muito clara, é que essa é uma ameaça não só para este ano, é uma nova realidade que se estabelece, inclusive por conta das mudanças climáticas. Então, era um alerta, acima de tudo, claro, para a situação deste ano, deste momento, mas apontando que o futuro, talvez esse seja um novo normal dramático, mas é de fato o novo normal. E aí, não só na América Latina. Se essa situação climática continuar, o que nós poderíamos ter, é claro, o desenvolvimento da dengue em regiões onde ela não tinha uma força, pelo menos não da mesma forma que em alguns locais que tradicionalmente contam com a dengue. E aí, fazer o quê? Claro, combater o vetor, tudo isso. Agora, uma das grandes preocupações da OPAS e da OMS é justamente de garantir o desenvolvimento de uma vacina. A OMS, aqui em Genebra, já disse, inclusive semana passada, Diego, que não, a vacina não vai ser a solução para o atual surto. Não há quantidade de vacina suficiente para que essa vacina chegue a todo mundo. E aí também há uma... Eu hesito em usar essa palavra, mas eu acho que nesse caso dá para a gente usar, sim. Tem uma mentalidade colonial ainda na produção dessa vacina. O que eu quero dizer com isso? Enquanto essa doença não chegar em Nova Iorque, em Paris, em alguns desses centros, não sei por quê, mas parece que não tem esse grande interesse em desenvolver essas vacinas. Quando a gente fala em doenças negligenciadas, e aí não é só... Não estamos falando da dengue, são várias outras doenças. Eu acho que a OMS tem hoje 17 doenças entre essas doenças negligenciadas. Não é porque não existe tecnologia para fazer isso. É porque não existe interesse. E aí interesse, leia-se, lucro. Então, o que existe não é uma doença negligenciada. São povos negligenciados. Essa é a realidade. Então, você tem uma situação que agora, de repente, com esse alerta da OPAS, perdão, hoje, sobre a América Latina, e sobre essa previsão de que talvez os próximos anos sejam também dramáticos, você também force a indústria farmacêutica a desenvolver os remédios, os tratamentos, eventualmente as vacinas, para combater isso. Zika foi algo muito parecido. E me permite aqui contar uma historinha muito breve. Enquanto a doença era só brasileira, toda semana eu perguntava para a OMS. E aí? Zika. Fala, não, é uma questão localizada. Nós estamos acompanhando, mas é uma questão localizada, etc. Não, nunca respondiam. Quando Zika chegou na Flórida, a OMS deu uma coletiva de imprensa, sem que os jornalistas tivessem que solicitar essa coletiva de imprensa. Então, foi muito claro que sim, existe, inclusive, uma predisposição a tratar esses assuntos. Quando eles, é claro, chegam naqueles locais que, de alguma forma, dominam não só o noticiário, mas, eu diria, o próprio cenário internacional. É dramático, mas continua sendo assim. É muito triste, né? A gente vê muitas regiões, por exemplo, a África, que tem algumas doenças que assolam a região e pouca vontade de trabalhar no sentido...